Faringite é uma inflamação que costuma causar dor, irritação, coceira e desconforto na região da faringe, a parte superior da garganta, que conecta o nariz e a boca à laringe e ao esófago. A faringite é um dos vários distúrbios que podem acometer a região da garganta, assim como a laringite e a amidalite. Os sintomas são mais comuns no inverno, época em que o ar seco e aglomeração maior de pessoas em ambientes fechados facilitam a entrada de vírus e bactérias pelas vias aéreas. Existem dois tipos de faringite. A faringite viral, que é o tipo mais comum de faringite, sendo causada pela infecção de vírus na faringe. Para essa manifestação da doença, o tratamento pode ser feito em casa à base de medicamentos e cuidados simples. E a faringite bacteriana, que é causada pela infecção de bactérias, A manifestação mais comum dessa forma da doença é a faringite estreptocócica. É causada pela bactéria Streptococcus peogenes, mais conhecida como Streptococcus do grupo. As faringites bacterianas exigem um tratamento mais específico, com antibióticos. A faringite viral costuma surgir em casos de infecções causadas por vírus, como o resfriado comum, a gripe e a mononucleose. A faringite também pode surgir em pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, exemplo da gonorreia. Outros fatores como alergias, clima seco, poluição, distensão nos músculos da garganta e até problemas mais graves, como tumores e infecção por IV, também podem levar a um quadro de faringite. Os sintomas da faringite são de fácil identificação, mas são igualmente fáceis de serem confundidos com sintomas de outras inflamações que acometem a garganta, como a laringite e a amidalite. A dor de garganta é o principal desses sintomas, mas outros também podem entrar para a lista. Dificuldades para engolir ou falar, garganta seca e voz rouca e abafada. Os sintomas são semelhantes tanto na faringite viral quanto na bacteriana. A faringite causada por vírus geralmente não demanda muitos cuidados nem um tratamento específico. Além disso, a inflamação desaparece de 5 a 7 dias, em média. No entanto, para a faringite bacteriana, é necessário consultar o médico para saber também qual o melhor tratamento disponível para cada caso. Geralmente, ele é feito à base de antibióticos e analgésicos. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos, deixem nos comentários. E não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima.